Minha grande ternura pelos passarinhos mortos, pelas pequeninas aranhas. Minha grande ternura pelas mulheres que foram meninas bonitas e ficaram mulheres feias. Pelas mulheres que foram desejáveis e deixaram de o ser. Pelas mulheres que me amaram e que eu não pude amar. Minha grande ternura pelos poemas que não consegui realizar. Minha grande ternura pelas amadas que envelheceram sem maldade. Minha grande ternura pelas gotas de orvalho que são o único enfeite de um túmulo. Minha grande ternura Um poema de Manuel Bandeira Vale a pena ler Aproveite que você está por aqui nos visitando e confira também este outro poema do Bandeira Tenho certeza que você vai gostar